Música Fala pra todos vocês, quero calipar na área Hoje vamos falar da loja, como toda guarda-feira, tá ligado? Hoje veio aqui uma 12 nova, uma shotgun nova que é a Pulsor 9000 Já já vamos estar testando ela, a minha dica compra é sempre bom ter esse tipo de arma exclusiva, tá ligado? E como a galera chorou muito, cara, é muito estranha essa parada, mas eu fazia os bagulho de crítico e o pessoal queria dano Comecei a fazer os bagulho de dano, o pessoal quer crítico, então eu vou fazer aquilo que eu curto, que eu sempre gostei e que você sabe o que é, que é crítico, mano Então, possivelmente essa 12 vai ser de crítico, independente aí das coisas da vida, né? Vamos falar assim Grelinha de fogo, compra se tu não tem, cuspidor de pistão cobre, é uma arma até boa, tá? Vale a pena se você não tem outra pistola Ancatalizador lendário, sempre bom, espaço de arsenal também Essa arma, cara, é uma Scar, e essa Scar está roxa Se você é nível muito, muito baixo, e não tem armas, vale a pena você ter uma roxa dessa pra te quebrar um galho no início, tá? Mas se você já evoluiu um pouco, não vai valer a pena Por exemplo, se você está no nível 50, 60 ali, e já tem uma arma dourada, tá ligado? Não vale a pena Mas se você está ali no nível 10, nível 5, nível 1, vale a pena você pegar esse Scar pra te quebrar um galho por um tempo, tá ligado? E dependendo se você não conseguir armas melhores, vale a pena até você evoluir Mas é como eu disse, guys, lembra sempre da minha fala Tudo nesse jogo depende muito, saca? São poucas coisas que são pra todos Então, essa arma, pra quem é nível muito baixo, vale a pena, menos de 40 ali, na minha opinião, vale muito a pena Se você não tem nenhuma rifle de assalto que é pouco provável, vale muito a pena Ou se você, por exemplo, quer ter um outro rifle diferenciado, tá ligado? Vale a pena Se você já passou do nível 70 ali, 60, não vale a pena, você já vai ter muita coisa melhor do que isso aqui Tranquilão? Sobrevivente vale sempre a pena, tá? Sempre, sempre Eu não compro na minha conta, porque na minha já está fusão, mas pra galera, 90% das pessoas vale a pena comprar sobrevivente E os recursos aqui, aquilo que te falta, tu compra E se está sobrando gold, tu compra aquilo que realmente você está com pouco estoque Se não, eu acho que não vale tanta pena, o mesmo vale pra catalisador lendário e gota de chuva Rebeneficiador, o beneficiador raro, cara, é sempre bom ter um pouco em estoque, se você não tem, compra, tá? Se você está lotado, não vale a pena gastar gold com isso Jazz desbravador, o que ela dá? Eu não lembro Aumento dando a picareta Pra quem é nível extremamente baixo, igual eu falei antes dos 50 ali Talvez valha a pena pra te dar um bônusinho de picareta Pra quem é mais alto, não acho que vale a pena, viu? O jornalista sobrevencialista, esse cara aqui também, se você for nível muito baixo Muito baixo mesmo, abaixo dos 40 e 50 Ele vai te dar um bônus bom Ou se você não tem ele, pega ele que ele vai te dar um bônus bom Quem já tem ele, né, de evoluções melhores Azul, roxo, enfim Não vale a pena, porque você já vai ter ele, óbvio Mas se você não tem nada que colocar ali no seu soldado, cara E é nível muito baixo, pega esse cara, ele vai te dar um auxílio inicial, tá? É... Re-beneficiador eu acho sempre bom, cara Re-beneficiador você sempre vai estar utilizando pra mudar aí suas armas e armadilhas Então eu sempre aconselho comprar E beneficiador em comum é muito fácil de farmar Eu acho que só se você estiver passando muito aperto com ele Que você deveria comprar, tranquilo? Do lado de cá não veio nada de muito interessante Então, beleza Já vou correr pra fazer o review dessa belezinha aqui E, em breve, vou estar aqui com o review dela E espero que vocês gostem Um forte abraço pra todos vocês E até daqui a pouco